É um milhão, né? É um milhão, né? É um milhão, né? Ô, Pipe! Vai pegar, né? Caia feio, meu filho, viu? A fulharagem! No meio, meu filho! O goleiro não espera o batalho aí, não. Esse goleiro não espera o batalho aí, não. Esse goleiro é bom, então. Vai dar essa goleidez aí. É bom, né? Tá bom, mano? Esquenta não, Fábomar! Fica tranquilo! Vai de fora! Vai de fora! Vamos jogar o jogo, ele lá. Arrependou ele que bateu, mano. Vai buscar, vamos buscar! Vai buscar, goleirão! Vai pegar, cara! Ei, ei, ali, 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 ó! É, filho! É que bateu pela... É, Marcelo! É, Isaia! É, Isaia! É, tu copado agora, olha! Isso aí é bala! Isso aí é bala! Isso aí é bala, ele só faz! Legal, ó, bicho! É bom bala até assim, né? É chão, vai escar, né? É, cara! É, cara! É, cara! É, cara! É, cara! É, cara! Aí pra cá, o que bate é difícil errar, velho! É, cara! É, cara! Gua! Bota morada, Marcelo! Bota no prazo esquerdo! Prazo esquerdo! Bota no prazo esquerdo! Bota no prazo esquerdo! Bota no prazo esquerdo! É igual o Jão! É igual o Jão! É igual o Jão, acho que é isso! Acho que R$2 é igual não, rapaz! Esquenta não, macho, R$1 Gol! Errou, errou! Errou! O cara bate a bola! É o cara aí! Que vem? Vai, Domilão! Tá tudo bem errado, vai Domilão! Vai, quer a bafonada! A�, pastor, essa a bafonada! Tá tudo bem na! Racine! Racine! Racine, vai! O Jão vai lá, ó! Se consenta a Goiá, papi! Alegre! Alegre! Alegre!